E aí pessoal, tudo bem? Bem com vocês, voltamos com atualizações da linha 6 Uni do metrô. A estação Vila Cardoso será uma das futuras estações do metrô de São Paulo e pertencerá à linha 6, Laranja. Ela está localizada na confluência entre a Avenida Mishiza Murata e a Estrada do Sabão, próximo à rua Amanituba, no bairro de Jardim Maristela, situado no distrito da Freguesia do O, na zona norte de São Paulo. A linha 6, Laranja, que atualmente se encontra em obras, terá 15,9 km de extensão e interligará o bairro de Vila Brasilândia, na zona norte, à estação São Joaquim, da linha 1 Azul. Além disso, a linha deverá interligar a rodovia dos Bandeirantes ao bairro de Cidade Líder, na zona leste. A estação será vizinha ao Hospital da Brasilândia, onde haverá um terminal de ônibus anexo. O método de construção desta estação é o VCA invertido, que consiste em concretar as paredes da vala e então fechar o conjunto com uma laje na superfície. Na sequência é feita a escavação e finalização das lajes subsequentes. Status da obra atualmente se encontra em 23,60%. É isso aí pessoal, fiquem com as lindas imagens do local. Desde já dá um joinha. compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Tchau! 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 Tchau!